Muito mais moral se mostra indiscutivelmente a doutrina espírita. Por que a doutrina espírita? Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda sua plenitude e se lhe diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade pois lhe reconhece o poder de resistir. O que evidentemente é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. É muito mais fácil a gente resistir a algo que foi sugerido do que a resistir a nossa natureza. Se a gente nasce mal, como é que a gente vai resistir ao mal? A gente nascendo com o livre-arbítrio, a gente pode decidir se a gente vai resistir ou não.